Vê se larga de besteira Tô aqui dando voleira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando os homens Sua boca pedindo beijo e aumentando